Oi gente, hoje é 6, não, se falar segunda-feira, calma, segunda-feira é só amanhã, hoje é domingo Vim aqui gravar mais um vlog pra vocês, gente, eu tô indo lá na minha sogra, que é o aniversário dela hoje Não, já foi de 25, né? Mas hoje vai ser bom um almoço, sabe? Então estou indo lá e vou gravar pra vocês o aniversário dela Então, amiga, deixa o like nesse vlog, se inscreve aqui no canal, tá bom amiga? Contar até 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5, 1, agora vai Ó, tô toda de amarela, amarelou tudo hoje, eu e Sol estamos competindo, ok? Fica mais amarelo, eu acho que é o Sol, né gente? Mas é isso, tô passando esse creme aqui, ó, eu uso esse, ó Tá vendo? Viu amiga? Eu uso esse, mas qualquer um, né? Eu vejo lá que é cheiroso, tô levando embora Mas é isso, gente, tô indo lá, eu tô passando errado, não é pra não passar esse creme no rosto, ó Eu uso o outro pra passar no rosto Ó, cama arrumada, ó, já tem uns negocinho em cima, hein? Tudo bem Eu uso, na verdade, esse aqui, ó que bonito que eu tô Eu uso esse aqui, gente, na verdade, ó Meu esposo tá lá fora, já Com o carro ligado, quando ela tá com pressa Ó, já é meio dia, gente Ai, mas eu gosto de passar creme Gente, antes, né? Fazia tempo já que eu não comprava um creme só pro rosto Esse é pra rosto e pescoço Pescoço, rosto e pescoço Porque é a mesma pele do rosto, gente, é do pescoço, tá bom? Entenderam? Ai, meu povo, tô indo Tchau, gente, tchau demais Vai catar essa bolinha, Bela Tá arrumando eu aí? Ô, Rafael, dá pra ver que a roda já ficou brava O quê? Por nenhum maluco é isso Não, ela gostou, acho Que ela ficou de folga, né? Ó, que dia lindo Vai, Bia, deixa eu ver como tá ficando aí A Bia tá me arrumando, ó, olha, gente Ô, Bão, é da grossa ou da fina? Tanto faz, Bia, toda cebola vai da fininha Oi? É da grossa ou da fina? Tá grossa Tá grossa? Vai fazer o cebolão Olha o cebolão, Bela É cebolinha Ó, gente, ela tá arrumando eu aqui nesse Photoshop Vem que a Bia vai aprontar comigo Ah, Bia, ficou feio, mas ficou escuro, Bia Acho que tá bom, Bia, de cebolinha Tá bom, Bia Bia vai arrancar o ceboleiro inteiro A Bia se empolvou, arrancar a cebola Aê, Bia Olha o tanto de cebola Olha também de cebola De bebida Cural natural Cural? É coral? Coloral Coloral Fala coral Coloral Deixa eu cheirar ele É, a mãe que eu ia falar pra vocês que ia levar um pouquinho Depois eu levo Um pouquinho pra pôr no frango Vamos trancar isso Mesmo Oi Tudo bem? Tudo bem, Rafaia E vê o que tem aqui, é carne de porco? É arroz Ah, arroz? Que arroz é esse? É um arroz tropezo Que legal É mesmo? É Feito no molho de carne É? Gostou Tinha nome, agora ele tem Ah, você colocou nome? Ah, coloquei O que eu tô fazendo ali? Esse aqui é o macarrão Ah, macarrão É o molho de macarrão É o molho de macarrão É, cebolado Cheio de cebolinha Cheio de cebolinha Cheio de cebolinha A gente coloca mais um cebolinha que fica gostoso Que delícia Tem de orelha, não Tem de orelha É, é bom também Olha Esse arroz é muito, rompei no molho de porco Ah, de porco? Vai ficar mais gostoso Fica mais gostoso É E que tá muito fofo Vai soltar tudo Vai soltar É Eu acho que nós engorda Eu acho que nós engorda Vai ter que ficar tomando Fé de comer Verdade Fé de comer Fé de comer Gente, já almoçamos E o que que as meninas estão fazendo? Vocês tem que ver O que que essas meninas estão fazendo A Bela, Bia, não Está, ó Brincando na terra com a Maria Aqui, gente, ó É um pezinho de limão, sabe? Aí Ela tava brincando Aqui no sol Falei, não no sol Do jeito nenhum Estava brincando bem aqui, ó Aí eu peguei Aqui debaixo de pé Ela tava cheia de coisa De mato, sabe? Carpia aqui Eu joguei tudo pra lá, ó Né, Bia? Joguei ali, ó Terrona E fiz aqui, ó Pra eles brincar Brincando em bar da sombra Daí a menina aqui fez um buraco É, primeiro eu fiz um buraco Pro pé da Maria Da Bia Depois eu fiz um pro pé da Maria E agora a Bia tá fazendo aqui Bia, cuidado A gente vai dar um brigo, minha filha Ah, fazendo até Cuidado Aí, gente Já almoçamos Aí minha tia A tia do meu esposo Fez arroz trupeiro, né, Bia? É macarronada E carne de porco Salada de couve Com tomate E teve coca Daí ela fez Bolo de abacaxi Pra mostrar pra vocês Como ficou, gente Nossa, o bolo dela É o famoso bolo de abacaxi Porque é inexistível É uma delícia O mousse que é uma delícia Ah, quem fez o mousse? Ela também Ah, depois, né É, depois do bolo, né, né Come Não, né, eu comer tudo agora E falta minha cunhada Pra chegar ainda, né O meu sobrinho Então Acho que a hora que chegar Já que eu não tô parabéns Eu, umas 12 e pouco já Na Bia Ó, a Bia A Bia só na roça Que carpida Só que não, né, Bia? Deixa a perna reta, Maria Ela joga no rosto, Bia Que dá alergia Olha só A cara da Bia Gente, cabeça rosa Ai, que bonito Cabeu em rosinha A Maria tem cabelo solto Maria, cadê seu lacinho? A Maria tem peito no rosto Maria, olha aqui pra mamãe Tia Deixa eu ver Olha quem que é a Maria Oi Tá Olha aqui pra mim Olha aqui, deixa eu ver Ai, boneca Tem que pegar o Rabicó Zimbice Não tem na tua casa, né, Rabicó? Rabicó, eu acho que tem Tem Ai, tem que pegar o cabelo A Sandra Maria colocou o dela O cabelo da Maria tá grande, ó Cabeluda Que bebo O cabelo da Maria Que bebo Tchau 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 Se inscreva. Se inscreva. E agora estou aqui plena, plena não né gente, vou mostrar o machucado que fiz na minha mão, na enxada. Vocês viram né, que eu falei que eu carpi debaixo do pé de limão, um espaço para a Maria e para a Bia brincar. Porque onde elas estavam brincando, o sol está muito ardido. Falei, não, o sol ninguém vai ficar não, Deus lhe. E outro que eu não tinha passado o protetor solar da Maria. E daí, né, debaixo do pé de limão, gente, estava cheio de entulho. Entulho que eu falo é coisa de mato, sabe? Carpiz, matinho, deixou um espaço bem grande para elas brincarem, igual eu mostrei. E olha o que a enxada fez na minha mão, gente. Isso, minha mão é muito fina, gente. Mas enfim, comi o bolo, o bolo é sabor abacaxi, né, como já disse. A tia da minha esposa, ela faz, gente, é muito gostoso. É mais gostoso que um bolo de padaria, é muito delicioso. Tia Fátima, você está de parabéns, tá? Esse dom maravilhoso que Deus te deu de fazer bolo, com muito amor e carinho, gente. O bolo fica incrível, delicioso. Comi e uma mousse que ela fez, gente, de maracujá. Maracujá, que delícia. A gente come, a gente quer comer um negócio inteiro, de forma. Mas enfim, gente, é isso, tá? Eu já gravei, vou encerrar o vlog. E vou falar para vocês, gente, uma novidade. É uma novidade, vocês estão preparadas? Não, não, não. Gente, olha, fazia tempo, mas muito tempo, esse jogo de banheiro, como eu sempre mostro para vocês no vlog, ele já é bem antigo. Antigo, eu digo, uns 5 anos já que eu tenho ele. Fazer 5 anos. E eu queria muito, meu sonho, gente, era ter um da minha, assim. Eu amo, gente. Assim, claro, eu acho bonitinho, sabe? E eu acho coisa fofinha, sabe? O que eu fiz? Falei para minha cunhada fazer, ela faz crochê, gente. Tudo que ela faz é incrível. Menino do céu, você tem que ver os crochê que ela faz. Coisa mais linda. Esse tempinho, andei pesquisando, perguntando para ela, como se ficava, mostrei qual que eu queria e tal, mas eu não encomendei, né, gente? Mas hoje, no domingo, falei para vocês que é domingo hoje? Falei, né? Hoje é dia de eleição de novo, segundo turno. E ela vai fazer para mim, gente, um jogo de banheiro, completo e eu pedi um na frente da pia. Lembra? Eu falava para vocês, gente, eu não gosto de usar no fim da pia porque é perigoso cair e a gente... Mas, gente, ultimamente eu estou lavando louça, mas, olha, estou dando banho na cozinha inteira. Aí eu termino de fazer as coisas, tem que passar o pano, assim, onde eu molhei, sabe? Então, eu vou deixar um papete ali para eu prevenir isso. Aí encomendei isso, o que? Da Minnie e do Mickey também, porque a gente gosta de Minnie e do Minnie. Eu gosto, assim, gente, eu acho coisa fofa, sabe? Eu acho fofinho, tá? Eu acho bonitinho, tá bom? E a Mariana, então, nós duas do BFS nesse parte. Mas é isso, gente. Eu quero convidar vocês que chegaram até esse final de vídeo a passar nos canais parceiros. O link está tudo aqui embaixo, tá bom? Para vocês ir lá conhecerem. Tem cada canal, gente, um mais maravilhoso que o outro. Um mais simples do que o outro. Cada canal tem a sua personalidade, né? Sua diferença entre si. Porque um mora em São Paulo, outro mora onde mesmo? Outro mora em esses lugares, assim, longe de mim. Mas por esses lugares que eu falei. É muito gostoso, gente, ver como cada pessoa tem um jeito de cuidar da sua casa, um jeito de fazer comida. Eu acho incrível, eu gosto de acompanhar canal, assim, sabe? Que, que, tipo assim, eu sou acostumada a lavar o arroz, tá, gente? Tem canal que acompanha esses de parceria? Tem umas dessas que não acostumam a lavar o arroz, elas colocam direto, né? Então, é muito legal você ver a diferença, né? Entre você e essas pessoas, como cada um tem o seu jeitinho de lidar na cozinha, lidar com a sua casa, né? Mas, enfim, gente, convido vocês, tá bom? Me segue lá no Instagram, tá ali em casa, aqui embaixo também. Um beijo e um queijo. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. É, aniversário da minha sogra. Ela fez 55 anos. E, que mais que eu quero falar pra vocês? Ah, e a tia, Fátima, fez arroz tropeiro. Gente, como sempre eu falo pra vocês. A minha sogra, gente, ela esquece de avisar eu um dia antes. Rafa, vem amanhã filmar o bolo. Não sei o que. Ela esquece, gente. Daí eu cheguei lá hoje e ela, ah, você não vai filmar o bolo, perdeu, não sei o que. É um bolo de abacaxi que vocês fazem tempo que vocês estão pedindo a receita. Vocês falam, ah, Rafa, mostra como que faz. Mas, assim, minha sogra esquece, gente, de falar pra mim. E eu também nem lembrei. Você fala, ah, Rafa, mas por que você não lembrou? Eu também... Porque eu edito vídeo até tarde e eu dormi até 10 de pouco, gente. Daí é que cansa, né? Então, da próxima eu vou falar um dia antes. Falar, ó. A irmã quer que venha filmar. Eu filmo, gravo tudo bonitinho, né? E coloco pra vocês verem. É um bolo muito gostoso, gente. Vocês têm que ver. Deliciou. Não tem nem palavras pra explicar. Só vocês pegando a receita. Ah, que susto, Pingo. Fazendo, que susto. O que foi, Pingo? O que você quer, amigo? O que você tem, amigo? Ó, meu melhor amiguinho tá aqui, ó. Do meu lado me deu um susto. Mas, tudo bem. Tô tudo de amarelo hoje, ó. Ó, lá fora o sol tá brilhando mais que eu, ó. Mas é isso, gente. Beijo com Deus. Até mais. Passa nos canais. Tudo aqui, ó. Com vocês. Com uma fileira, assim, ó. Então...